Husky, cê é louco? Puta benzão, shapeado, só no sorrisão, coloca a caminhada tio Irmão, pega a vitão Lembrem, lembrem, lembrem Tão bem lá atrás, o que restava era treinar O que pra playboy tu faz, nós temos tempo que conquistar Puxa ferro, mão lá de cap, casa nem tio Que começa, não entendeu, é sem tecla, sabe As caminhadas tu não vê Hoje a academia é de graça e temos apoio de geral Porque nós sempre temos raça e nunca pagamos pau Hoje a pô, não inventa o farraba, enquanto outros passam mal Com arsenal, nós se acabem, me jovens, simplesmente se pina É desse jeito, o jogo vira, só acredito que vem tua vez Hoje se várias bela piro, odeio, eu era igual vocês Vocês Eu era igual vocês Igual vocês O que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Irmão, eu sei o que é meu, é Husky, lá eu meto um louco O que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Leve um gril, mano, fez seu gravando, eu fico até rouco O que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Irmão, eu sei o que é meu, é Husky, lá eu meto um louco O que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Leve um gril, mano, fez seu gravando, eu fico até rouco O mundo gira, roda, roda, lembra do coach esquisito Hoje um mano incomoda, sai calado, outros no grito Já tentei sem ser normal, não consegui, era esperado Já que outro Husky não tem igual, eu meto macho, tô parado Como vamos só ensustar, mesmo se a caminha da fortuna Pra quem merece, bota a porta, só fecha pra quem murmura Toma de peso nessa porco, nós o bang é louco E pensa que a vida seja uma gangorra, melhor pra cima e embaixo é pouco Com o que vier é desfavorável, por isso que o treino é pesado É Favio Curta, é inflamado, quem cola com nós tá ligado Isso é Husky Lion, parceiro e desmente milionário Vai ter a gente, não é de herdeira, é a conduta necessária Por que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Irmão, eu sei o que é meu, é Husky Lion, mete o louco Por que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Sai pi um gril, mano, fez seu gravando, eu fico até rouco Por que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Irmão, eu sei o que é meu, é Husky Lion, mete o louco Por que é o outro? Por que não? Eu não me contento com o truco Sai pi um gril, mano, fez seu gravando, eu fico até rouco Ué, bro! Nunca dissista dos teus sonhos! Mete e marcha! Isso é Husky Iron Crew, parceiro! Nois! Oxfit Academia MG Word Suplementos Advanced Labs RP, porra! Valeu!